Eu não sabia nem se houve, né? É. O que eu tô vendo é que o outro é que eu tô tentando da casa, pra que eu tô ouvindo, é que tem uma resenha, e a gente tem uma resenha muito legal. É. O que eu tô vendo é que eu tô vendo é que eu tô vendo. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Tchau. 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 Eu também tive essa visão. Fala, bom dia, vou falar de semana para vocês Fala, bom dia, bom dia 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 Aqui sim Tem mais um? Então, então Quinto aqui Pai Quinto aqui O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.